Música Música Funcionários dependentes químicos são uma realidade no ambiente de trabalho, apesar do assunto ainda ser um tabu dentro das empresas. Segundo um estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicoativas da Unifesp, cerca de 11,2% dos entrevistados apresentam problemas com álcool. Na sequência, está o tabaco, a maconha e a cocaína. Música Mas a realidade é que muitos colegas e chefes acreditam que a situação está sob controle. A queda na produtividade e motivação muitas vezes passam despercebidas. A prevenção e o combate ao uso de drogas dentro do ambiente de trabalho deveria ser adotado por todas as empresas. Bem, amigos, você está na TV Mundo Maior. Esse daqui é o programa Vida Nova. E aqui nós falamos de temas relacionados à dependência química. Quer dizer, temas que contribuam de uma forma eficaz e até sistemática, como se fosse um curso, para a gente poder se conscientizar mais, um pouco mais, sobre esse grande problema humano que incide aí em mais ou menos 15% da população humana. E dessas pessoas, existem estudos que mostram que mais ou menos 70% delas estão no ambiente de trabalho. São pessoas que, apesar de terem problema com drogas, estão trabalhando. E é desse tema que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre drogas e trabalho. Bom, um abraço a você, telespectador da TV Mundo Maior. E aqui no programa Vida Nova de hoje, para abordar esse tema, nós estamos com a presença da nossa convidada, que é a doutora Lívia Lopes. A doutora Lívia, ela é psicóloga, especialista em dependência química pela Escola Paulista de Medicina e que tem também pós-graduação em gestão de ambiente de trabalho pela Fundação Getúlio Vargas. A doutora Lívia está aqui conosco e para inserir no nosso programa, já gostaria de deixar uma primeira pergunta, doutora Lívia. Afinal de contas, esse problema das drogas inseridas no ambiente de trabalho é mesmo uma realidade preocupante? Se você considerar que a maioria dos usuários de álcool e outras drogas estão empregados, então sim, é uma realidade a droga no trabalho. Então, com essa população, nós temos bastante trabalho dentro das empresas. Lívia, a gente sabe que nós somos mais ou menos, nós somos mesmo caolho em relação à dependência química. A família não vê direito, a sociedade no geral não vê os organismos governamentais. Eu acho que a empresa também, ela é caolho, ela é meia cega em relação a esse problema. Existem números que mostram, assim, de uma forma patente, evidente, expressiva, a consequência no setor produtivo. Existe levantamento, eu sei que o Brasil é temerário isso, mas em outros países? Tem, olha, um dado que eu tenho, assim, mais antigo, que é de 1992, do Instituto Nacional de Saúde norte-americano, mostra que houve um gasto com os custos diretos e indiretos com álcool e outras drogas, na ordem de 246 bilhões de dólares, só em 1992. Isso se dilui no quê? Que tipo de problemas, assim, no geral? Bom, você pode imaginar faltas no trabalho, acidentes de trabalho, roubo dentro da empresa, quebra de equipamentos dentro da empresa, a falta de prazos e daí afora, assim, é um bolo de neve, né? Uma coisa vai implicando na outra. A visão preconceituosa, acho que ele domina os nossos empresários de um modo geral, né? Eles preferem, muitas vezes, demitir, quando descobrem que um determinado empregado está inserido no mundo das drogas, do que provavelmente levá-lo a uma possível cura. Mas a gente sabe-se que se 10%, por exemplo, da nossa comunidade tem uma dependência química, 10% de qualquer comunidade vai ter, inclusive o desempregado de determinada empresa. Então não adianta demitir um e inserir outro e vai ter sempre uma comunidade ali, né? Então qual seria o benefício de uma empresa vir a implantar um programa sério de prevenção de drogas, de conscientização entre seus funcionários? E outra pergunta, hoje no Brasil já há esse hábito entre as nossas empresas? Bom, então eu diria o seguinte, que realmente as pessoas ainda têm um olhar preconceituoso em relação à questão de álcool e outras drogas. As pessoas também não conhecem o tema, então quando não se conhece o tema fica difícil reconhecer. E no momento até que se reconhece que algumas empresas, algumas pessoas têm um conhecimento, não sabem como lidar, né? Então isso torna o problema complexo, né? Na verdade o interessante seria que as empresas tivessem programas de prevenção de álcool e outras drogas, que fosse realizado por especialistas na área, né? Porque é um tema bastante controverso, é um tema bastante específico, né? Mas existe essa possibilidade, né? E a questão que você colocou da demissão, a demissão hoje já é vista para esses casos, principalmente de dependência química, como uma coisa que traz prejuízo. Porque o custo que você tem, diretos e indiretos com uma demissão, comparados a um programa de prevenção, eles assim, os custos superam em sete vezes o valor de um programa de prevenção. É, porque além do custo da demissão em si, da legislação trabalhista, ainda tem que se preparar um novo funcionário, treinamento, uma série de coisas. Que também pode ser um outro dependente químico e aí você cai de novo na mesma situação e em geral as empresas não sabem como lidar, né? Viu, Lívia? Nós sabemos, estigma, preconceito, dificuldade. Como é que você vai implantar um trabalho com esse tema tão pesado? Porque se eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, lógico, eu vou preferir demitir, que é um erro. É um erro. Mas se eu aceitar, você vem com a sua consultoria na minha empresa, eu vou pensar, eles vão caçar os dependentes aí. É uma verdade isso? Como é que vocês tornam esse tema um pouco mais light? Bem, eu volto a dizer que a gente parte para fazer com que toda a empresa conheça o tema, né? Conheça as questões de álcool, de outras drogas, né? E a gente parte daí. Num momento que se conhece, então, outros trabalhos vão sendo adicionados a esse conhecimento. Aí você já reconhece o que é um comportamento de um usuário de álcool e drogas, né? E, na verdade, a questão não é mais do dependente químico ser pego, né? Esse tipo de terrorismo não funciona, inclusive, com dependente químico, né? E a questão, na verdade, é de incluí-lo para o tratamento. Não é uma política de exclusão. É de inclusão, né? Porque aí ele vai ser encorajado a procurar o tratamento que ali, dependendo da empresa, poderá ser a partir da gestão de RH ou de uma central de atendimento, várias modalidades, né? Mas nunca centrado na pessoa, né? Sempre nas ações profissionais dela. Então, ele não teve um bom desempenho de trabalho, é por aí que um supervisor vai chamar atenção. E a suspeita desse supervisor, que já passou por um treinamento relacionado a questões de álcool e outras drogas, vai encorajar que esse funcionário ou esta funcionária seja levado a uma central de atendimento específica para a dependência química. Dentro da empresa, acontece o que... Dentro da família do dependente, acontece a tal da codependência, né? Dentro da empresa acontece algo parecido, outros trabalhadores ali se envolvem, de alguma forma, em razão da dependência do colega, ou tentando esconder de alguma forma. Isso traz algum tipo de prejuízo, se é que acontece? Traz sim, e é assim, uma das grandes dores de cabeça na empresa, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte, em geral, o dependente químico, a gente já sabe que é sempre sedutor ou sedutor, etc. É sempre aquele cara legal que aparece, que faz piada, que quebra o galho. Então, todo mundo vai quebrar o galho para ele também, né? Só que, num determinado momento, o que acontece? As pessoas começam a se sentir usadas, né? Porque aí você faz o trabalho dele, e aí você tem um trabalho em dobro. E aí, quando ele vem e tem um trabalho já pronto, ele prejudica esse trabalho. Então, as pessoas têm que refazer o trabalho, então tem retrabalho. Isso tudo vai criando um clima também de constrangimento, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas querem fazer esse tipo de ação para que esse dependente químico, esse colega que é tão legal, tão bacana, ele não perca o emprego, né? Só que vai criando um constrangimento e, de qualquer forma, essa pessoa vai acabar, de alguma forma, perdendo o emprego, se não conhecerem a questão da dependência química, porque é uma doença progressiva, né? E, em algum momento, ele vai se sentir, de alguma forma, tão mal que vai faltar ao trabalho ou vai promover alguma confusão, algum acidente. E, de forma que, esse tipo de atitude do dependente químico e que afeta os seus colegas, realmente é um grande problema dentro da empresa, né? Ok, nós vamos agora ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho, nós voltamos com o programa Vida Nova. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800-121-838 ou através do site www.radioboanova.com.br No Mercatudo, você encontra de tudo, da melhor qualidade, pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. A rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Entre na sintonia da Boa Nova. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das casas André Luiz. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são indignificantes. Isso é um trabalho que a população precisa. Então, se você puder, e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Este é o programa Vida Nova e hoje nós estamos falando sobre a dependência química nas empresas, no trabalho. A doutora Líbia está aqui e eu gostaria de perguntar para a senhora, doutora Líbia, para você, né? Claro. Existem empresas ou setores de trabalho e atividade em que a incidência de alcoolismo e de droga é maior do que em outros setores? Sim, existem sim. Por exemplo, as empresas transportadoras, né? Até porque a gente sabe que para manter o turno de trabalho, dirigindo, acordado, muitos motoristas acabam se utilizando de drogas, né? Então, isso acontece muito e infelizmente também nas estradas ainda consegue de alguma forma tomar uma cerveja ou uma cachaça. Muitas vezes com a convivência ainda que velada da própria empresa, né? É, não sei, porque nós temos uma política muito do álcool, né? Em todos os lugares. Então, isso está arraigado, né? Então, todas as festas, todas as comemorações são muito arraigadas a álcool e outras drogas. Mas, enfim, existem sim essas empresas, temos empresas assim, aquelas empresas que fazem uma pressão muito grande por resultados, né? Então, você pode imaginar, qualquer uma que faça uma pressão enorme, como montadoras de veículos ou escritórios de advocacia, ou mesmo na questão, na medicina também. Então, todas as profissões que fazem muita pressão, elas acabam levando a situações de risco, né? Empresas de publicidade também, né? Que, às vezes, viram à noite para colocar no dia seguinte no ar uma propaganda, né? Lançando um produto, quer dizer, é bastante estresse, é bastante corrido, é bastante pressão e acaba, sim, sendo uma empresa com fatores de riscos enormes. Olivia, você... Eu vou quase que voltar àquela pergunta anterior minha, do objetivo da implantação de um programa de promoção de saúde e prevenção ao abuso do álcool dentro de uma empresa. Por quê? A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela tem lá um índice de bebedores, né? Uma classificação uso, usuário, periódico, eventual, depois tem o uso nocivo, esse é que causa mais danos e depois nós temos o dependente. Dá para você descrever, desde que a sua consultoria entra dentro de uma empresa, desde acessar lá o recurso do menos ou alta diretoria, o que vocês fazem? Vocês vão atingir só o dependente ou é todo um programa para uma empresa? Dá para você descrever o seu programa em linhas básicas? Dá, com certeza. Então, você imagina que numa grande empresa, ou que seja o tamanho que for, a gente entra e vai procurar a diretoria, o suporte da diretoria, das gerências de RH, e vamos conhecer um pouco dessa empresa, porque cada empresa vai ter a sua cultura organizacional e a gente vai sempre levar isso em conta, né? E a partir daí, a gente vai estar estudando quais seriam as melhores alternativas para estar trabalhando dentro dessas empresas. Mas sempre baseado no que preconiza a Organização Mundial de Saúde, né? que coloca que a gente faz uma intervenção universal, que é para toda empresa, ou então você faz, ou então, e então também é, e ou, a parte seletiva, que são para determinados funcionários da empresa, e aí eu posso até dar um exemplo, você imagina numa rede hoteleira, onde tem aquela grande preocupação de ter toda a parte de alimentação super equacionada, porque se você, de repente, corta um bife, 100 gramas mais, assim, mundialmente, você está tendo um prejuízo, e muitas vezes esquecem, né, que um dependente químico está ali trabalhando numa cozinha, num bar, num restaurante, numa copa, dentro de um quarto, com um frigobar, e a gente tem aí uma população de risco. Então, essa população a gente escolheria, dentro do que se chama uma intervenção seletiva, né? E a gente faria um trabalho para esses funcionários e funcionárias. Ou então, também, e se necessário, a chamada intervenção indicada, que é uma intervenção para aqueles usuários que já estão fazendo o uso nocivo, né, o uso abusivo. Então, são essas as intervenções que são estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Ô, Liv, é difícil pegar o dependente? Como é que, dentro dessa conscientização toda que você vai fazer universalmente, ali dentro da empresa, como é que acontece, para o dependente, ele se entrega, entre aspas, ou há um tipo de uma busca dele? Olha, na verdade... Uma pergunta simples, mas eu acho que é muito importante. É, não, é assim, na verdade, eu até entendo por que você faz a pergunta, porque muitas vezes, quando a gente vai às empresas, às primeiras palestras, e as primeiras questionárias que a gente faz, os primeiros bate-papos, a gente sente muito um sentimento de estou sendo perseguido, né? E, na verdade, não é com essa intenção. Ninguém vai perseguir ninguém. Como eu falei, é uma política de inclusão para tratamento. Então, de forma que não é por aí. Na verdade, fazendo as palestras psicoeducativas, as pessoas vão saber qual é o comportamento de um usuário de álcool e outras drogas. Há uma humanização dentro da empresa. Exatamente. Em questão do tempo. E as pessoas vão perceber em seus colegas, vão perceber até em seus familiares, e vão reconhecer determinados comportamentos. Então, com o tempo, essas coisas vão ficando cada vez mais fáceis de reconhecer, e os supervisores têm um treinamento específico, e como eu expliquei, na verdade, eles não vão chamar o dependente químico como sendo o dependente químico, mas eles vão focalizar o seu desempenho no trabalho, as suas ações profissionais. Mas, percebendo que existe um perfil de usuário de álcool e outras drogas, então, ele será encorajado a procurar ajuda, e dentro da empresa vai ter ou no RH, ou numa central de atendimento, numa rede toda que se forma, que a gente pode ajudar a implantar, para que esse dependente químico, ou essa dependente química, seja absorvido para o tratamento. É interessante que as empresas que não têm um programa específico, acaba acontecendo muitas vezes o contrário disso, ou seja, os colegas de trabalho, os chefes, eles acabam muitas vezes encobrindo as faltas para proteger um colega, que é aquela pessoa simpática, aquela pessoa boa, tal, como aliás a senhora já falou. Então, eu gostaria de perguntar para aquele que está nos assistindo, para você ir na rua, se no seu ambiente de trabalho tivesse essa pessoa que é alcoólatra, ou que é dependente de qualquer outra droga, aquela pessoa simpática, boazinha, que dá tapinha nas costas, você faria de tudo para poder encobrir um atraso dele no trabalho, ou um serviço mal feito que ele tenha feito, para que ele não venha perder o emprego, ou não venha ter algum outro tipo de punição, você faria isso por ele? Entregar não entregaria, mas, tipo, eu tentaria ajudar ele, mas se estivesse para o meu lado, eu seria obrigado a entregar ele. Ah, eu não sei, se for uma pessoa que precisar encobrir, eu vou ter que encobrir, mas vou fazer o máximo para ajudar. Com certeza, ajudaria, assim, a melhor forma de ajudar o dependente químico é a amizade, assim, é o... conviver com a pessoa, né, ajudando, dando conselhos, e não criticar a pessoa, ver só o lado ruim e ver o lado bom, né. Você encobriria os erros dele, caso ele cometesse alguma falha no trabalho? Sim, compreenderia, mas tudo tem seu limite também, né, não só porque ele é um usuário químico, porque ele vai abusar, né, da boa vontade de todo mundo, né, tem que ter um limite também. Doutora Livre, está aí a resposta do povo, agora eu gostaria de perguntar para você, essa lutar, essa colocação, da pessoa estar sempre ajudando o colega de trabalho, do chefe estar encobrindo aquele colega, como se estivesse realmente protegendo, essa lutar, esse tipo de atitude, inclusive para o dependente? Olha, acobertar ou limpar a barra, como os colegas dizem, é uma situação que muitas vezes as pessoas pensam que estão fazendo uma bondade para essa pessoa, né, e esse tipo de bondade pode matar essa pessoa, porque o que vai acontecer? O dependente químico ou a dependente química vai acabar mantendo esse comportamento abusivo, né, e como a doença é progressiva e está sendo acobertado, então ele progride nessa doença, então não é a melhor opção. Olívia, a gente nota aqui no Brasil, né, que as grandes empresas têm programas de prevenção ao uso de droga e os benefícios são enormes, mas eu gostaria que você, como especialista, falasse desses benefícios, mas não só dinheiro, não só coisas materiais, mas dentro da empresa, do ponto de vista psicológico, como é que fica o clima quando um programa humano de atendimento à saúde, que inclui família, né, eu já vou citar aqui, é implantado? Bem, os benefícios são enormes, né, se você não quer que eu fale da parte numérica, né, mas, enfim, é claro que a parte de lucratividade é a primeira que se percebe, por isso que as empresas têm feito esses programas, né. Mas porque o empregado, ele devolve como gratidão, estão pensando em mim, seria isso? O empregado, né, o funcionário, o colaborador, ele devolve como gratidão, sim, né, e isso é visto depois em termos de lucratividade, e todo um ambiente, aonde não exista mais a facilitação, existe, sim, um apoio da empresa que está ali para proteger os seus funcionários, né, então essa empresa, ela vai receber um retorno desse comportamento desse funcionário. Da mesma forma que ele estava ali dentro prejudicando, promovendo acidentes, ele vai, de uma outra forma, ele vai estar contribuindo para que esse trabalho seja um trabalho lucrativo, um trabalho que cumpra suas metas, né, Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma cultura organizacional tranquila, equilibrada, e dessa forma, sim, aí o empresário tem o controle sobre as metas e os planos estratégicos dessa empresa. Livre, falta só um minuto. Fale alguma coisa para um empresário responsável, até de pequena empresa, porque a gente sabe que o índice de recuperação dentro da empresa é total. Então fala alguma coisa para ele, se sai caro ou não, ou qualquer coisa. Bem, o que eu posso dizer, o que eu vejo, já vi até muitos empresários que participaram de programas de prevenção e de outras drogas nas suas empresas, é que eles perceberam, sim, né, e que eles têm um retorno de uma lucratividade. No momento em que se coloca um programa de prevenção, esse programa de prevenção, ele acarreta em lucratividade. Obrigado. Pois bem, hoje nós estivemos aqui com a doutora Lívia Lopes, no programa Vida Nova. Tratamos do problema do consumo de álcool e drogas no trabalho, nas empresas. E aguardamos você para o nosso programa Vida Nova. Até lá. Paz, serenidade e sobriedade a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto